Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais uma aula dos 7 segredos para ser rico de verdade. E hoje eu estou liberando aqui o quinto segredo. Se você está chegando aqui agora e não sabe do que eu estou falando, é o seguinte. Foram aulas que eu criei como um aquecimento para o nosso intensivão da riqueza. O intensivão da riqueza vai acontecer agora, está bem pertinho já, entre os dias 6 e 9 de julho. Vão ser 4 dias de aulas intensas para você transformar a sua vida financeira. Foi um conteúdo que eu construí com muito carinho para poder te ajudar nessa retomada pós-pandemia. A gente passou por um momento muito conturbado, onde as pessoas não sabiam como administrar a perda de trabalho ou até a redução dos seus ganhos. Enfim, vinha muita gente desesperada, então eu preparei esse conteúdo para você se organizar. Então são 4 dias de aulas intensas. É um evento totalmente online, você vai assistir da sua casa. Ele é um evento também gratuito. Então se você não se inscreveu ainda, super simples, tem um link aqui embaixo do vídeo. Vai lá, intensivão da riqueza, se inscreve. Mas não esquece de confirmar a sua inscrição lá pelo seu e-mail, tá? Para poder validar e você receber o material que vai ter junto lá com o curso. Sim, eu preparei o material em PDF para você guardar e já ir colocando em prática. Porque às vezes a gente vê e esquece, eu já mastiguei isso para você. Então vai lá, confirma o seu e-mail. Se ele não estiver na caixa de entrada, ele pode estar lá na caixa de spam. Dá umas piadinhas lá. Se não estiver em lugar nenhum, é porque tu colocou o e-mail errado. Então vai lá e refaz a inscrição. Tá bom? Aí depois que você confirmar, aí sim você já garantiu a sua vaga para o intensivão. Então, chega de blá 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 aqui. A bicha fala pra caramba. Vamos para o nosso quinto segredo aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Só um segundo. Fiquem olhando aqui para mim. Ah! E aí eu já compartilho a minha tela com vocês. Eu gosto de compartilhar a tela. Vou explicar para vocês rapidinho. O que acontece? O meu marido tem um professor de inglês. E aí ele compartilha a tela assim. Eu achei super interessante. Porque além de escutar a pessoa falando, Você pode tirar um print da tela. E aí a gente quando visualiza, didaticamente, Diz que você absorve mais o conteúdo. Então copiar não é feio, né? Então eu estou aqui falando, inclusive, que eu me inspirei nele sim. Porque eu acho que é legal eu receber feedback que as pessoas estão gostando. Mas se você não gostar, depois você me conta. Tá bom? Então vamos lá. O quinto segredo é o seguinte. Na verdade, são cinco razões. O quinto segredo são cinco razões pelas quais Você pode estar sendo bloqueado de construir ativos. Você já assistiu as outras aulas. Você vai saber exatamente do que eu estou falando. O que são ativos. Então mesmo que você seja educado financeiramente. Mesmo que você já não. Agora eu sou educado financeiramente. Eu já sou aluno da Lê. Eu já fiz o treinamento dela. Está tudo direitinho. Mas eu ainda não consigo construir patrimônio. Eu não consigo construir ativo. O que está acontecendo? Essas podem ser as cinco razões pelas quais você não está conseguindo. E a primeira delas é o medo. O medo de perder dinheiro. Sim. Quem não tem medo de perder dinheiro? Olha, se você não tem medo de perder dinheiro. Gente, todo mundo tem medo de perder dinheiro. Todo mundo tem medo de alguma coisa. O medo, na verdade, ele é um mecanismo que o nosso cérebro Ele faz um alerta de que algo está errado Ou algo que você desconhece. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm tanto medo de perder dinheiro Que elas não ultrapassam esse obstáculo Para começar, de fato, a investir A criar uma vida realmente abundante Eu não conheço nenhum rico que não tenha perdido dinheiro Eu mesma perdi dinheiro agora nessa pandemia Eu investi em fundos imobiliários e teve uma queda brusca Mas eu sei dos riscos que eu estava correndo Meu padrinho perdeu Eu conheço várias pessoas que perderam muito dinheiro Inclusive com as ações Mas que agora está retomando Por quê? Porque sabe dos riscos E mais ainda Quando a pessoa enfrenta esse medo Ela aprende alguma coisa Agora, por outro lado Eu conheço várias pessoas Que continuam naquela mesma vida Que não investem Porque tem medo de perder dinheiro Que não faz nada E, em contrapartida, acaba perdendo dinheiro do mesmo jeito Porque joga em loteria Ou então compra um monte de bobagem Ou então paga juros para o cartão de crédito Então está perdendo dinheiro, né? Esse medo você não tem Então vamos lá A gente precisa perder esse medo De perder o medo de perder dinheiro Sim, porque aí você vai abrir a sua mente Para poder aprender mais Sobre qualquer tipo de ativo que você vai investir Qualquer negócio que você queira E enfrentar Eu gosto sempre de dar esse exemplo Da minha vida Que eu tive recentemente na África E meu marido queria muito pular de bungee jump E eu não tinha me preparado psicologicamente para aquilo E aí eu, nossa, eu tremi igual a vara verde Ele falou, como assim? Você não vai pular? Você já pulou de azadelo Mas é diferente aqui, né? O que eu fiz? Quando a gente não conhece Peguei lá minha cabecinha e falei Vamos pesquisar sobre esse troço Deixa eu saber a segurança disso Deixa eu ver quanto tempo essa empresa trabalha E aí fui pesquisando Fui lá ver se tinha alguém com o mesmo biotipo que eu Tinha um monte de meninas Se jogando do mesmo tamanho e tal Corpo estruturado Eu falei, olha, eu tenho um probleminha no meu joelho Que eu tenho deslocamento Tem problema? Não tem problema nenhum Vi um senhorzinho Olha, gente Bom, se eu não me jogar Eu vou me arrepender amargamente desse momento E se eu me jogar e morrer É porque era a minha hora Porque, enfim Não tinha tanta segurança e conclusão Fui lá, enfrentei o medo Fui maravilhoso Foi uma sensação ímpar E é isso que eu gosto de passar para as pessoas Lembra de um momento que você enfrentou E que você teve Caramba, como foi bom eu ter enfrentado esse medo E assim é com as suas finanças Não tenha medo de investir Não tenha medo Só que você, antes de fazer isso Começa de pouquinho em pouquinho Começa em coisas que você realmente conheça de verdade Que você já pegou todas as informações E você já se educou de fato Já escutou a lei Já, não, agora eu sei como funciona Se eu perder dinheiro Eu sei que eu perdi Porque, né, eu A gente sabe dos riscos que acontecem E eu aprendi com isso Tudo tem um aprendizado Tudo que é fracasso Te traz aprendizado Então, as pessoas pesam muito Essa palavra fracasso Ai, eu sou fracasso Cara, fracasso é maravilhoso Muitas das vezes Porque você aprendeu tanto Que quando você faz novamente Aquilo com, né Aparando as arestas devidas Você voa É nesse momento que você voa Tá? E a segunda razão Pela qual você pode Estar paralisando E não construindo o seu ativo É Você precisa superar O ceticismo E o que é o ceticismo? Ceticismo é aquela pessoa Que duvida o tempo inteiro Né? Aquela pessoa que muitas vezes Ignora determinado assunto Então, é uma pessoa muito cética Ela é daquelas que é igual O São Tomé Né? Eu só acredito vendo Só que, muitas das vezes Tem determinadas coisas Principalmente o empreendedor Que tá começando algo novo Ele precisa ter uma visão A longo alcance Ele precisa acreditar Antes de ver Então, as vezes Você tem uma oportunidade Na tua frente É por você ser tão cético Você não aproveita E deixa passar Você quer ver um outro exemplo? É Um conhecido meu Foi comprar um imóvel Em 1994 Esse imóvel Era de dois quartos E valia 43 mil E aí ele foi com um amigo Os dois deram a entrada No imóvel Tá? E quando passou Alguns dias O cara foi lá E desfez o negócio E aí ele falou pro amigo Porra, desfez o negócio Fiquei com medo Sabe? Eu não acredito Que isso aí vai dar fruto E eu não fiz Aí ele falou assim Mas por quê? Alguém te falou alguma coisa? Ah, meu vizinho Falou que isso era bobagem Conclusão Esse meu amigo Que me contou isso Ele ainda tem um imóvel hoje Imagina De 94 Hoje estamos em 2020 Quanto valorizou? Teve uma valorização Absurda nesse bairro E ele ainda aluga Ou seja Além da valorização do imóvel Ele tem rendas Mensais De locatário Pergunta Onde está o amigo dele No mesmo buraco Porque ele foi Ouvir o vizinho Então cuidado Com o seu ceticismo Que é pior Você é cético Mas aí acaba acreditando Nas pessoas que não devem Né? E aí vem A terceira razão Pela qual Você pode estar sendo impedido aí Que é a preguiça Preguiça Aliás Ah, procrastinação Não Eu aqui costumo dizer Que é o seguinte A preguiça Ela anda muito Paralelo Muito juntinho ali Da pessoa que é Extremamente ocupada Ah, como assim ali? A pessoa que é ocupada É uma pessoa que é ativa Muitas das vezes A pessoa que ela é Excessivamente ocupada Com o trabalho Ou está sempre vendo televisão Não, me dê Quando eu falo isso Para as pessoas Que não têm uma vida abundante E dizem que trabalham muito Que são ocupadas É porque elas não estão Enfrentando a verdadeira realidade E aí um exemplo clássico É quando o cara trabalha muito E aí ele chega em casa A mulher não quer mais saber dele Por quê? Porque ele Né? Ele não parou para conversar Para saber qual era O real motivo Daquela relação Está indo mal E aí ele continuava lá Trabalhando Trabalhando Não, eu estou fazendo o meu Estou trabalhando Trabalhando E assim com a vida financeira Ele pega a ocupação dele E faz E traz com que a preguiça Faça com que ele enfrente Tudo que ele tem que fazer Estudar Né? Começar realmente A entender o processo De como ele crescer Como ele sai daquela vida Sai da zona de conforto Então cuidado Que estar ocupado Tá? É diferente de estar sendo Produtivo O ocupado Lembra Quando você vê alguém E fala Ah, estou ocupado Esse ocupado O cara está realmente Sendo produtivo Ou ele está sendo preguiçoso Hum Aí vai ficar uma coisa Para você pensar E aí também Quando você tiver Aqueles pensamentos lá Vambora para a academia Cuidado com a sua mente preguiçosa Que ela vai falar assim Ah não Estou cansado Ou então Ah, vamos Eu estou cansado De ser pobre Né? Tá, mas aí O que você precisa fazer Aí a mente preguiçosa Ah, não Melhor você ficar aí Porque rico Rico não presta Aí a tua mente preguiçosa Fica só ali trabalhando E aí tem uma outra Mecânica também Que muitas das vezes A gente faz errado Por exemplo Você vai ver um negócio Que você quer comprar Aí a tua mente já trabalha assim E não dá para comprar isso Isso é a mente preguiçosa Falando O que você tem que fazer O que eu preciso fazer Para comprar isso Olha a diferença Percebe que Só em você fala já Hum Já me dá um empoderamento Quando você fala assim Não dá para comprar Eu já faço essa cara Assim De derrotado Mas quando eu falo assim Como é que eu faço Para comprar isso Aí você já vai Pô, eu posso vender algo Eu posso criar algo Eu quero ter uma vida melhor Um pouco de ambição Gente Não faz mal para ninguém Desde que você Né? Não venda a tua alma Mas a ambição Não faz mal para ninguém Tá? E aí a gente vai aqui Para o quarto Que é A quarta razão São os maus hábitos Esse aí é clássico Os maus hábitos Os maus hábitos Alimentar A gente já lembra Nossa, o cara Está se alimentando mal Consequência Está lá com a artéria entupida Está lá com dor de cabeça Está passando mal Está com a baixa estima Enfim Os maus hábitos Só levam as coisas ruins E financeiramente é o mesmo Se você até hoje Não conseguiu poupar É porque você não criou Esse hábito Você não foi lá E colocou no cofrinho Sabe? Desde Quanto mais jovem Você faz isso Porque os hábitos Eles ficam enraizados Aqui na gente Porque a gente aprendeu Da nossa mãe Tem uma história Muito interessante Que uma garotinha Viu a mãe dela Fritando um peixe Ô mãe Por que você corta o rabo E a cabeça do peixe? Ah, porque é assim Minha filha Que se faz Tá bom E aí ela foi lá E falou com a avó Ô avó A minha mãe corta o rabo Lá e a cabeça do peixe Por que você frita peixe? Ah, eu aprendi Com a minha mãe assim também Que é bom Você cortar o rabo Você aproveita A menor parte do peixe Ah, tá E não satisfeita Ela foi na bisa Vó Bisa Minha avó Minha mãe falou Que corta o rabo E corta a cabeça Por que vocês fritam assim? Ah, porque na minha época Minha filha Minha panela era pequenininha Aí eu tinha que cortar o rabo E a cabeça pra colocar ali Ou seja, foram hábitos Que foram sendo construídos A partir de uma crença A partir de algo Que era diferente daquela época E que é diferente hoje Então cuidado Quer ver uma coisa? Você olha lá Ver aquele filme do O Rocker, né Todo sarado Tá aí O teu amigo vira e fala assim Porra, queria ter um corpo como esse Aí tu vira pro cara e fala Aí, o cara já nasceu assim Aí ele já tem predisposição pra isso Pelo amor de Deus, gente Como nasceu assim? O cara nasceu todo musculozinho? Tem gente que acredita nisso Eu não Outro dia eu vi J.Lo Falei, gente Eu quero o corpo dessa mulher Aí comecei a entrar numa dieta Me inspirei nela Já perdi aí 3 quilos Ah, maravilha Se eu vou ficar igual a ela Eu não sei A gente precisa se inspirar Né E a gente cria E com isso A gente só praticar bons hábitos Ou trocar o hábito Pra aquilo que vai ser positivo Na nossa vida Tá? E a quinta razão Pela qual você pode ser impedido De construir seus ativos É A arrogância Você conhece alguém arrogante aí? Gente Quem é arrogante? O que é arrogante? A arrogância Inclusive É o ego Mais a ignorância O cara Ele quer ignorar um assunto Porque ele acredita Que ele sabe Não, eu sei fazer isso É O clássico Ah, você sabe quanto você gasta por mês? Ah, eu sei mais ou menos Quando ele vem com mais ou menos Dá vontade de cair da cadeira Ui, meu Deus Mas ele fala isso Tipo, não Eu sei dominar a minha vida financeira Eu sei organizar tudo Porque eu sei tudo na minha cabeça Ah, então você investe já? Você, né Tá ganhando? Ah, não Isso eu não Não gosto nem de falar sobre isso Porque não é o meu momento A arrogância faz com que o cara aprenda Ah, então muito cuidado com isso Às vezes eu percebo que as pessoas têm um nível de conhecimento legal Mas elas não saem daquela vida que ela leva Por quê? Ela não muda Ela não evolui E é muito ruim quando a gente quer passar um conhecimento A gente não tem que impor conhecimento pra ninguém Porque a gente percebe que a outra pessoa completamente se fechou Eu tenho uma prática Eu converso com a pessoa Só ensino se ela quiser Então eu tenho aqui meu canal Tenho todas as ferramentas aqui que eu coloco Mas só vem aqui ver quem quer Eu não fico mandando meu Sabe, se você não quiser ver, cara Problema seu Porque o cara é tão arrogante É o nível dele ficar na ignorância Então muito cuidado com isso Quando alguém for falar alguma coisa Isso é bom você praticar o poder da escuta A gente quando abre nossas orelhas Pra isso que a gente tem duas Pra gente escutar mais A gente aprende muito Aprende com a criança Aprende com o mais velho E você passa, sabe o quê? Empatia pras pessoas Quando você escuta mais Você já percebeu quando a pessoa é aquela cícia? A primeira coisa que você fala assim Que pessoa cícia? Ela se acha Acontece E acontece porque ela ignora vários assuntos Principalmente sobre ela mesma Ela perceber que ela tá empacada em determinado lugar Ela não evolui Porque ela não tá entendendo Da onde ela veio Essa arrogância E tá impedindo ela de ir pra tudo quanto é lugar A gente também não tem que julgar A gente tem que compreender E perceber Se a gente muitas das vezes Não tem esse tipo de sentimento A gente não passa Essa característica Para as demais pessoas Tá bom? Esses foram os cinco motivos Pelos quais você Mesmo educado financeiramente Você pode ficar bloqueado De construir patrimônio Construir ativos Então coloque em prática Isso tudo aqui Faz uma análise De qual desses Desses motivos aqui É mais presente Na sua vida Porque trabalhar todos Ao mesmo tempo Pode ser um pouco desafiador Mas percebe aqui Vai lá e faz uma autoanálise Não tenha medo Não sabe De ficar tristinho Nossa eu tenho isso Eu sou assim Não tenha medo disso não gente A gente só melhora Quando a gente se identifica Quando a gente olha no espelho E realmente fala assim Rapaz Tu tá esquisito Tu precisa melhorar Sua cara É isso Vai lá e começa a fazer Pergunta as pessoas Ao seu redor Você acha que eu sou assim? Você acha? O que você acha? Qual é aquela pessoa Que te ama de verdade? E quando ela perceber Que você tá perguntando O que você tá querendo melhorar Ela vai falar com todo jeito E vai só agregar pra você Tá bom? Então coloca aqui nos comentários O que você achou desse conteúdo Se fez algum sentido pra você E eu te vejo lá No próximo vídeo Que é o sexto segredo Pra ser rico de verdade Beijo Até mais